As almas estão morrendo, as almas estão sofrendo Queremos almas e não queremos palmas As almas estão morrendo, as almas estão sofrendo Queremos almas e não queremos palmas Quem me viu e quem me vê pela minha quebrada Antes atrás de drogas, hoje eu corro atrás de almas Sou pescador de pecador com consolador Eu vou que vou levando o amor do meu senhor por onde eu for Eu insisto, persisto porque acredito, proclamo, ensino, advito Transmito a presença de Cristo para os cativos e também oprimidos E através da rima vou pregando a palavra Pois eu sei que cada vida vale mais que o ouro e a prata Aqui a voz não cala, de quebrada em quebrada Anuncio o evangelho que cura, salva e restaura E eu não faço por dinheiro e nem pelas palmas Vou perder o mundo inteiro, mas eu vou ganhar as almas, vai Chegando e resgatando almas, e não queremos palmas Cristo vive rapaz, sinta o poder que tá tomando conta de você Guarda essa matra que saia da zona de conforto Quanto de seus manos que já perderam a vida E você achando que o crime é a única saída A boca do profeta nunca vai calar enquanto eu não vejo você se libertar Junto com meus aliados, atrás de almas e não de palmas Com Cristo você é mais que vencedor O sistema quer te ver caído longe de sua mãe No beco ferido, traçado de bala dentro de um opala Portanto, ide por todo mundo E pregar o evangelho a toda criatura Eu não tô preocupado com a fama ou dinheiro Meu desejo é ver os manos longe do cativeiro Alma é mais importante, tá ligado como é Meu compromisso é com Deus Pode botar fé com o microfone na mão Não vou vacilar, meu foco é almas Pode acreditar, as palmas é pra Jesus É Ele que liberta, Ele me entregou esse dom Pra arrimar coisa certa As almas tão morrendo, as almas tão sofrendo Queremos almas e não queremos palmas As almas tão morrendo, as almas tão sofrendo Queremos almas e não queremos palmas As almas tão morrendo, as almas tão sofrendo Queremos almas e não queremos palmas As almas tão morrendo, as almas tão sofrendo Queremos almas e não queremos palmas É pela glória do Senhor, Jesus Cristo salvador Que morreu por nós, que primeiro nos amou O sacrifício no madeiro não pode ser em vão Aquele sangue derramado é para nossa salvação Aqui nesse mundo, irmão, você não leva nada Ou pode até levar um monte de rajadas Um montão de trevas, mano, vou te falar Nós só queremos almas e com Cristo juntos caminhar Caminhar de cabeça seguida, né rapá? Olhando só pra aquele que o dia vai voltar Pra buscar a igreja e os manos que está Pregando o evangelho em qualquer lugar De abarcida de Goiânia, a Anapos é nós que tá Chicote aqui, estrala, mas Jesus vai libertar Humano desviado que agora no mundo está Querendo até sair, mas sem forças pra voltar Levar a palavra de Deus com as quebradas é a nossa missão É tratar as almas perdidas que estão no escuro Sozinhos esperando a saída, meu irmão Jesus tá chamando a nossa voz do Criador O mundo é mais ilusão que te leva à destruição E te afasta do caminho, o santo morreu O time é pesado, saudades de Cristo pegando a palavra sem medo algum Vem pra nosso lado enquanto é tempo Não fique em cima do muro, senão você vai cair São almas perdidas que vagam no mundo que temos que resgatar Saudades de Cristo não param, seguimos em frente à luta até Cristo voltar As almas tão morrendo, as almas tão sofrendo Queremos almas e não queremos palmas As almas tão morrendo, as almas tão sofrendo Queremos almas e não queremos palmas As almas tão sofrendo Queremos almas e não queremos palmas As almas tão morrendo, as almas tão sofrendo Queremos almas e não queremos palmas As almas tão morrendo, as almas tão sofrendo Queremos almas e não queremos palmas As almas tão morrendo, as almas tão sofrendo Queremos almas e não queremos palmas As almas tão morrendo, as almas tão sofrendo Queremos almas e não queremos palmas As almas tão morrendo, as almas tão sofrendo Queremos almas e não queremos palmas Ah, ah, ah